Esse cara aqui, vejam pá, ele vai dar um, ele ia dar um mergulho de chinelas, que burro, olhem só, oh meu Deus, oh meu Deus, viram só, oh, que epic, isso foi epic, olha só ele a nadar, parece nada como uma sereia, tão rápido, tão anjo, oh, olhem só, Vais aquelas gajas dos filmes, todas boas, olhem só estas mamas, oh meu Deus, oh rapaz, oh, esta merda não peru, como que se para, what the fuck, para, para de filmar, what the fuck, para, rapaz, não,